Mas meu amor não tem problema, não, não, que agora vai ser... Já estamos de volta, é friozinho chegando e muita gente sofre com um problema incomum, não é? Que são os lábios ressecados. Um procedimento que está super em alta, que elimina todo esse efeito ressecado, é o Baby Lips. E eu já estou aqui com a doutora Viviane Assad, empresária no ramo da estética, que vai nos contar como funciona esse Baby Lips, esse Baby Lips, porque gera muita dúvida, não é, doutora? Seja muito bem-vinda, boa tarde. Tem vários nomes, obrigada pelo convite. Tem vários nomes, várias técnicas, né? E a gente faz essa técnica que mistura a hidratação com a micropigmentação na mesma sessão. Tem todos os benefícios de estímulo de colágeno, de cor e também lábios hidratados. Que a gente gosta, né, Vivi? Com certeza, lábio brilhante, né? É, e nesse tempo de friozinho, Vivi, a gente percebe que fica realmente muito ressecado. E a micropigmentação, ela pode fazer aquele efeito, ela pode dar aquele efeito mais saudável no lábio? Pode, porque a agulha por si só que nós utilizamos, ela já estimula o colágeno. E isso faz com que a pele fique menos ressecada. E isso ajuda muito a descascar menos, a hidratar mais, dá essa sensação de pele hidratada, de boca hidratada. E Vivi, e por exemplo, correção, a gente tá mostrando algumas imagens, correção de cicatrizes e imperfeições na região dos lábios também é feita pela micro? Se for na região da fissura labial que a gente fala, né, da lâmina labial, sim. Agora, se for muito pra fora, um lábio muito maior que o outro, aí já não fica tão bom, porque a pele é uma coisa e a mucosa é outra. Nesse caso, nós só fazemos em quem tem lábio leporino. E o que seria esse lábio leporino? É quem nasce com a fissura do palatino aberta e faz aquela cirurgia e ainda bebê. Sei, sei. E nós fazemos até um trabalho social, nós não cobramos pra quem tem lábio leporino e nós fazemos isso lá na clínica também. Que diferente. E doutora, a micro também pode mudar, eu tô vendo, a gente tá vendo algumas imagens aí, a micro pode mudar a cor também dos lábios? Pode, é maravilhoso. E dura muito. É isso que a gente gosta, né, doutora? E dura muito, porque como o lábio é uma mucosa, pra vocês pensarem assim comigo, o lábio, a mucosa é como se fosse uma esponja, então ela absorve muito. E dura aí dois, três anos. Eu tenho clientes que voltam pra mim depois de três anos e estão com a boca perfeita ainda. Bacana, dura bastante, né? Dura bastante, mais que sobrancelha. Sim, sim. E doutora, e as manchas? A gente consegue clarear muito lábio escuro, lábio marrom. Nós temos uma técnica específica de clareamento pra lábio escuro, que funciona muitíssimo bem, fica lindíssimo também. Nossa, que lindo resultado, hein? Nós temos uma dúvida dos nossos telespectadores. Nós temos aqui no telão a Priscila, de Santo Antônio do Jardim. Pode beijar depois da micropigmentação? Pode ter contaminação, Priscila? Não. Não pode. Não é recomendado beijar pelo menos por uns três, quatro dias aí. Três, quatro dias. Ah, não, mas Vivi, três, quatro dias a gente segura, né? Eu pensei que você ia falar três, quatro meses. Não, não. É só até o período de cicatrização. Depois você pode beijar tranquilo. O bom é que você não vai deixar o batom no seu namorado ou no seu marido, né? É verdade. Então tá bom. Então pode beijar, sim. Dando esses três, quatro dias aí pra evitar essa contaminação. Isso. Nós temos mais dúvidas agora da Dani, de Sorocaba. Tem o herpes de uma vez a duas vezes por ano. Interfere no procedimento? Sim. O ideal é ela procurar um médico ou um dentista antes e tomar o antiviral antes do procedimento. Porque como a gente gera um processo inflamatório, pode ser que a herpes se manifeste. Mas não impede dela fazer. Sim, sim. Temos mais uma dúvida, mais uma pergunta da Sara de Limeira. A micro pode corrigir rugas nos lábios? Melhora. Como estimula o colágeno, as fissuras nos lábios melhoram. Mas se ela quiser aumentar mesmo, o ideal é fazer o preenchimento. O preenchimento. Isso que a gente... Eu acho que tem alguma dúvida, doutora. Tem a diferença entre volume e tamanho? Sim, tem. Qual que é a diferença entre eles? A micro, ela não vai aumentar os lábios. Parece que o lábio tá maior, igual quando a gente passa um batom vermelho. Quando a gente passa um batom vermelho, a boca parece maior. Então dá uma ilusão ótica de boca, de lábios maiores. Mas não é que a gente foi pra fora dos lábios. Nós continuamos na mucosa do lábio, mas como ele tá mais rosado, mais corado, dá a sensação de lábio maior. Mas se você quiser mais volume mesmo, o ideal é fazer o preenchimento. Porque não fica bonito micropigmentar fora dos lábios e ir pra pele. Entendi, tem esse alerta também, né, doutora? Sim, porque fica muito artificial. Com o tempo, fica parecendo batom borrado pra fora do... Porque a pele é uma coisa e a boca é outra. É uma mucosa, que é uma esponja, e a pele é como se fosse um cimento. Então por isso que fica diferente. E doutora, por quanto tempo você disse que dura mais ou menos, que fica o efeito de mais ou menos 3 anos? É por pessoa, de pessoa pra pessoa ou é feitura? Sim, os cuidados, né? Os cuidados. Quanto mais você hidratar, mais vai durar. O ideal é estar hidratando, dormir com o hidratante todas as noites nos lábios. É como se fosse uma tatuagem. Quanto mais você cuidar, ir pra praia, passar o protetor, tudo isso vai fazer a duração ser muito maior. Ou seja, esses seriam os cuidados depois do procedimento? Isso. Hidratação, somente? Hidratação, beber bastante água, não comer por 3 horas, evitar de beijar também. Nos 4 primeiros dias, né doutora? Nos 4 primeiros dias. Nós temos mais uma dúvida da Ruth, de socorro. A Babylips sai com demaquilante? Não, é uma técnica semidefinitiva, né? Semidefinitiva. Que dura aí de 2 a 3 anos. Então ela não vai sair com demaquilante não. Não, por exemplo, ela vai retirar e não... O vermelhinho ou o rosinho vai continuar ali. A intenção é que fique mesmo, né? Mas não é nada que fique artificial. É algo que eu quero olhar pra minha boca e ver que tá uma boca saudável. Não uma boca com batom. Exatamente. Chegou mais uma dúvida aqui, da Claudete Soares, de Capivari. Sempre gostei do ramo da estética e tenho o desejo de trabalhar com pigmentação labial. Qual dica a Viviane poderia me dar para que eu pudesse realizar esse trabalho com sucesso? É a Claudete Soares, de Capivari. Um beijo pra você! Primeiro, Claudete, investir num bom curso. Eu acho que a gente tem que ver qual profissional a gente se identifica mais, qual estilo de trabalho você se identifica mais. E segundo, treinar muito. Eu brinco com as minhas alunas, eu também dou curso. Que assim que eu saio dos cursos, quando eu fiz meus primeiros cursos, eu treinei na minha família inteira. Depois fui treinar em amigas, pra depois pegar o público final mesmo. As alunas mesmo. As alunas e os clientes. Pra empreender. Tem muita empreendedora? Tem, é muito bacana. A gente capacita mulheres pra um novo trabalho. Isso é muito bacana. Pessoas que não sabiam que tinha o dom, tem alunas que chegam pra gente que nunca tinham pegado no dermógrafo, que é o aparelho que nós fazemos a micro, e já montam espaços e tem muito sucesso na micropigmentação. Que bacana. E Vivi, há quanto tempo você tá empreendendo na estética? Eu trabalho com estética há 10 anos, mas sozinha mesmo eu tô há 3. Eu trabalhei 8 anos em um outro lugar, e aí eu me descobri na micropigmentação, que eu queria algo pra ser, pra me dar mais liberdade. Comecei a fazer cursos, e depois que eu comecei a fazer cursos, eu via que eu podia capacitar pessoas também. Eu falei, já que foi tão bom pra mim, eu acho que eu preciso transmitir esse conhecimento pra outras pessoas. E como é a sua relação com as suas alunas? Ah, é maravilhosa. Eu gosto muito de doar, eu gosto muito de ver gente que gosta de aprender, que tá ali pra aprender mesmo, né? E pra empreender também, né, doutora? Sim, com certeza. E a maioria são mulheres? A maioria é mulher. São mulheres? Você tem também alunos meninos? Tenho. Tenho? Mas a maioria é mulher? A maioria é mulher. Que bacana, doutora. Voltando agora com os cuidados. Você disse dos cuidados da hidratação após a micropigmentação. E antes? Aquele preparo? Por exemplo, a mulher ou o homem decide fazer uma micropigmentação, qual que é o procedimento do antes do procedimento? O ideal, se tiver herpes labial, é entrar com o antiviral antes, né? Tomar o antiviral antes, com recomendação do médico. Hidratar bastante. Quanto mais hidratada tiver o lábio, melhor é o resultado. E é basicamente isso. Não tem nenhum cuidado muito especial, não. Você tem alguma dica para as mulheres, para os telespectadores que estão assistindo a gente? Deixar aquela dica de fazer também por estética? Porque também autoestima é tudo, né, doutora? Sim, eu acho que não é nem por estética que eu falo. Quem não fez a micro labial ainda tem que fazer, porque é necessidade. Fica muito lindo, fica muito natural. E você acordar pronta é a melhor coisa do mundo. Você não perder tempo no trânsito, se maquiando, é a melhor coisa do mundo. Já tá pronta, né? Já tá pronta. Nós temos mais uma dúvida para a Vivi e para a Ruth também de socorro. A micropigmentação aumenta os lábios? Não, a gente falou isso um pouquinho, não aumenta. Que é a diferença, né, Vivi? Do volume para o tamanho, não é? Se eu aumentar, não vai ficar legal, vai ficar artificial. O ideal é você fazer mesmo um preenchimento. A gente pede um intervalo aí de 15 dias entre um procedimento ou outro. Não dá para fazer no mesmo dia, porque senão é excesso de inflamação no mesmo dia. Exato. Vivi, eu adorei sua presença. Eu também adorei. Olha, volte sempre. Obrigada. Muito obrigada. Um super beijo para toda a sua equipe, tá bom? Obrigada, obrigada. São dúvidas aqui que os nossos telespectadores estão mandando para a gente, porque a gente ainda, a gente tem muita coisa para conversar, mas você volta. Com certeza, com certeza. Tá bom, muitíssimo obrigada.